Em breve, vamos ser capazes de impedir a velhice, produzir água mais limpa e cultivar novas formas de energia. Seis diretores visionários revelam seis histórias que irão transformar o mundo nos próximos anos. O National Geographic Channel e GE orgulhosamente apresentam Breakthrough, bem-vindo ao futuro. 10 e 15 da noite nos Sábados Geniais do Netgeo. 10 e 15 da noite.